Filipe, entrou na área, chega o Guarani, cruzamento é bom, olha o gol! Tá na rede! Gol! E é no Guarani! Fernandão, Fernandão, número 9, a escapada boa pela esquerda, o cruzamento do Fabinho, de cabeça, o Fernandão, cumprimento o goleiro Fernando, faz o primeiro aqui em Salvador, 1 para o Guarani, 0 para o Vitória, 12 minutos do segundo tempo, olha só como subiu ali o Léo, não alcançou, e o gol do Guarani 1 a 0, Luiz Ademar! Eu havia dito que quem tem que conduzir essa bola com qualidade era o Felipe, é o jogador que tem talento, que sabe distribuir o jogo, e você vê que ele fez uma bela jogada individual, jogou a bola no segundo pau, na cabeça, e aí o Fernandão fez 1 a 0. Levantamento, Marcelo sobe Neto, quando encerra o jogo, Jean-Pierre Gonçalves, final de partida aqui em Salvador, 0 para o Vitória, 1 para o Guarani, e o Guarani permanece invicto na competição, o Vitória sofre sua primeira derrota dentro de casa, a segunda consecutiva na Série B.